A principal marca de um povo é a sua capacidade de superar, é a sua capacidade de prosperar, ir além, de conquistar a sua credibilidade e de oferecer crédito também, de construir, planear, incentivar. De encontrar novos caminhos, sem perder a própria identidade. A principal marca de um povo é a sua capacidade de investir em si. Pátria unida à liberdade, um só povo, uma só nação. Pai, Banco Angolano de Investimentos. O banco de todos os momentos.